Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre Rafael Brandão, que revelou seu shape atual após um mês de volta aos treinos. Fabrício Moreira está em Curitiba, treinou com o Pacholok, encontrou Rafael Brandão e outros representantes da Integral Médica. O acerto com a Integral está próximo? Radichopan impressiona entusiastas com o vídeo fazendo agachamento com muito peso. Como anda sua preparação para o Mr. Olimpia? Ainda hoje veremos também como está o treino de pernas atual do Sebum e como andam os treinos de Felipe Franco após aceitar novo cargo na política. Então rapaziada, já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o lobo persa, o Radichopan. O atual Top 4 Olimpia está com sede de evolução e está mostrando isso nos seus últimos vídeos de treino. Ontem o atleta postou em suas redes sociais esse vídeo aí que está passando na sua tela, mandando um agachamento extremamente pesado. Meus amigos, peguem a visão. Supondo que cada anilha dessa tenha 20 quilos, tendo 7 anilhas de cada lado, ele estava agachando com no mínimo 140 quilos de cada lado. E ele fez 5 repetições com essa carga. É interessante notar também que tem uma plateia na academia vendo o cara treinar e ao final do exercício todos começam a aplaudir. Mais uma vez o Oriente Médio vem mostrando o quanto é apaixonado pelo fisiculturismo. O Radichopan também postou recentemente nas redes sociais um vídeo mandando uma passada extremamente pesada. E agora vendo esses treinos de pernas insanos do atleta, sabemos o segredo das pernas extremamente cortadas do lobo persa. Nitidamente o Radichopan está vindo com tudo para o Olimpia 2021. E vocês se lembram que o shape de 2020 dele foi muito elogiado na indústria. E muitos até comentaram que ele deveria ter vencido o Phil Heath e ficado com a terceira colocação. E se eu não me engano nas finais o Radich pontuou até melhor que o Phil. Se o Olimpia fosse inteiro nas finais o Radich teria ficado à sua frente. Mas o físico das prévias do Radich fez com que ele ficasse atrás do Phil. Mas enfim, na minha opinião se ele chegar mais cedo nos Estados Unidos, se preparar mais tranquilamente. Sem dúvidas é um cara que vai apresentar uma versão renovada e bem competitiva no próximo Mr. Olimpia. Vamos ficar de olho. Falando em Atletas Open, o nosso brasileiro Rafael Brandão revelou seu físico atual ontem à noite nas redes sociais. O atleta postou um vídeo bem curto mandando ali um must muscular no espelho da Overall Gym, sob olhares de André Pagé. Na legenda, o Brandão diz, Um mês de volta aos treinos e as coisas estão entrando nos trilhos ainda. Mas já estou ansioso para voltar aos treinos na nova The Dragon's Lair em breve. Let's Go 2021! Como vocês podem ver, o Rafa já encheu bem o seu físico. Obviamente não está no seu auge. Mas sem dúvidas, logo mais estaremos vendo novamente o Rafael Brandão na melhor forma de sua carreira. E vale destacar que ele disse que logo vai voltar para a Dragon's Lair, que é a academia do Flex Lewis. Ou seja, daqui a alguns meses, Rafael Brandão estará voltando para a gringa para realizar um novo off-season ao lado do seu amigo Flex, que é 7x212 Olimpia e que agora quer buscar o topo da categoria Open também. Com certeza, ir para os Estados Unidos é uma ótima decisão, pois aquele período em que ele passou por lá foi o período que vimos a maior evolução de sua carreira. O Brandão treinava no limite todos os dias e viveu meses literalmente comendo, dormindo e treinando. E voltou de lá com o físico renovado. Nós temos certeza que logo veremos Rafael Brandão brilhar nos palcos novamente. E me arrisco dizer que ele vai fazer meses dessa preparação lá nos Estados Unidos. Tanto o off-season como um pedaço do Contest. E depois voltará para o Brasil só para finalizar e estrear sua versão 2021 no palco do Iron Classic Brasil, que possivelmente será a primeira competição da temporada para o Brandão. E aonde ele vai tentar garantir sua vaga para o Mr. Olimpia. Então, vamos ficar de olho e na torcida pelo melhor bodybuilder Open do Brasil na atualidade. Voltando de assunto e falando rapidamente sobre o Felipe Franco, vocês sabem que recentemente ele aceitou um novo cargo na política. Mediante isso, muitos fãs se questionaram se ele realmente voltará ao foco no quesito palcos em 2021. Disso nós não sabemos. Entretanto, o atleta vem mantendo a sua regularidade de treinos diariamente. Ele postou em suas redes sociais um pouco do seu treino de bíceps e tríceps atual e disse na legenda. Devagar e sempre. Ele também postou em seus stories fotos das marmitas, mostrando que além dos treinos, vem mantendo a dieta em dia. Obviamente, a rotina do Felipe ficará bem corrida se ele decidir competir. Mas eu acredito que o atleta fará este esforço, pois seus fãs querem ver o seu retorno aos palcos. Então, vamos ficar de olho. E amigos, vocês viram no vídeo de ontem que Fabrício Moreira estava em Curitiba e havia treinado com Gabriel Zancanelli na overall gym. Que é uma espécie de CT da integral, onde a maioria dos atletas do time treinam por lá. E isso aumentou muito os rumores de que ele estaria fechado com a empresa. As probabilidades aumentaram ainda mais ontem à noite, porque mais à tarde, o Fabrício acabou encontrando Rafael Brandão. E postou alguns stories com ele. E esteve treinando também com Fabrício Pacholocchi e Gabriel Zancanelli. Outros membros do time, como Robson, um grande representante da integral, também postou uma foto com Fabrício Moreira. E até mesmo Gui Pavan, que é o filmemaker e editor da integral, também estava por lá e gravou alguns stories do atleta. Ou seja, será que já está rolando algumas gravações para uma suposta apresentação do Fabrício? Será que já está rolando um vídeo de apresentação? Deixem aí nos comentários. Vale lembrar que dias atrás, o Fabrício Moreira postou em seu Instagram uma foto do seu shape e o diretor de marketing da integral, o Carlos Tom Maiolo, deixou um comentário por lá que ainda por cima foi fixado pelo próprio Fabrício. É amigos, parece que o destino do mais promissor atleta da categoria 212 realmente pode estar sendo selado nestes últimos dias. Segundo ele, o Júlio Balestrin vai continuar sendo seu coach, independentemente do patrocinador que ele for. E o Julião também já confirmou isso. Enfim amigos, vamos ficar de olho e esperar o desfecho dessa história. Mas e aí, Fabrício Moreira, cairia bem no time da integral? Comentem aí. Rapaziada, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o atual campeão Classic Fisica Olímpia, Chris Bamstead. Sebum revelou através de suas redes sociais um pouco do seu treino de pernas atual. Na legenda, ele disse, abre aspas, As pernas tem sido a única parte do corpo que eu posso realmente treinar sem dor agora. Então, eu estou tentando me divertir um pouco no agachamento rack, ainda mantendo o volume baixo, mas movendo qualquer tipo de peso que eu possa aguentar. Além disso, academias da minha cidade devem abrir na próxima semana, e eu estou muito animado. Nos vídeos, o Sebum lança um agachamento no Smith com bastante carga, mas com um movimento bem completo. Posteriormente, o atleta manda um leg press com apenas uma perna, e depois uma cadeira extensora, que por sinal, parece ser muito boa. Onde você coloca as anilhas, ao invés de ser uma extensora em máquina tradicional. Enfim, ele comentou que o volume de treino estava baixo, então possivelmente mandou apenas esses três exercícios. Porém, como vocês viram, com grandes cargas e muitos movimentos, com ótimas execuções. Mas é isso aí, boys. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre estarem recebendo nossos próximos vídeos. E comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e fui!